O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a programação da UFPR TV, está no ar o UFPR Notícias e a partir de agora a gente traz para você as novidades da Universidade Federal do Paraná. Os cursos de mestrado e doutorado da UFPR melhoraram a sua classificação na avaliação realizada pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E além de melhorar o desempenho, os programas de pós-graduação colocaram o Paraná pela primeira vez entre os estados com cursos de excelência internacional. Uma grande comemoração. Professores, coordenadores de programas de pós-graduação, membros da reitoria e outras autoridades se reuniram para celebrar os resultados obtidos pelos programas de doutorado e mestrado da UFPR na avaliação da CAPES. Os resultados, divulgados no dia 19 de setembro, são de muito orgulho para a comunidade acadêmica da Universidade. Eu acho que isso é um grande incentivo, na verdade, para que a gente continue trabalhando. Sem medo de falar na qualidade da produção do conhecimento, porque é isso que a pós-graduação bem estruturada faz, para que a gente continue adubando esse terreno, fazendo fomentar e facilitando a vida dos programas, para, quem sabe, na próxima avaliação, a gente poder ver um outro grande salto, um salto ainda mais expressivo, para colocar a Universidade Federal do Paraná de modo definitivo no rol daquelas universidades que produzem conhecimento com protagonismo no nosso país. A avaliação da CAPES ocorre a cada quatro anos e é a principal medida da qualidade dos cursos de pós-graduação nacionais. Dos 66 programas da UFPR avaliados, 44% melhoraram suas notas e mais da metade tem notas maiores que cinco, o que os enquadra no nível de excelência. O desafio é esse apoio institucional e com um olhar hoje muito cobrado da internacionalização. Nós temos que dialogar mais a nossa ciência com o mundo, dialogar com a sociedade local, a sociedade regional e esse diálogo regional local também é alçado à esfera internacional. Assim, a nossa excelência hoje adquirida em grande parte dos cursos, ela vai tornar-se efetivamente muito mais consolidada e o conhecimento aqui produzido da Universidade, os mestres e doutores que por aqui passam e formam vão ter muito mais solidez e mais profundidade no seu conhecimento. Dois grandes destaques foram o programa de pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e a pós-graduação em Química. Ambos receberam sete, nota máxima, feito inédito para a universidade que nunca tinha alcançado tal padrão. A nota obtida este ano precisa ser consolidada. Se vocês me permitem uma observação, estar sete é muito diferente de ser sete. E isso se aplica a todas as outras mãos. Novamente, vamos precisar da dedicação das pessoas como aquelas que nos trouxeram até aqui. Mas nesse estágio de desenvolvimento que a pós-graduação da UFPR atingiu, não podemos prescindir do apoio decisivo, eficiente e profissional da instituição que nos abriu. Para o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a comemoração dos resultados é uma forma de inscrevê-los definitivamente na história da instituição. Quero dizer que a universidade, a partir desse momento, entra em um outro patamar, do ponto de vista da sua pós-graduação. E isso é motivo de orgulho, de fato, para todos nós. Desde segunda-feira é realizado aqui em Curitiba um encontro para discutir o futuro da tecnologia de alimentos. Segundo o relatório anual liberado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em setembro a fome atingiu 815 milhões de pessoas ao redor do mundo. O dado preocupa e é um dos grandes objetivos da realização do 14º Encontro Regional Sul de Ciência e Tecnologia de Alimentos. O evento foi realizado em auditório da Pontifício Universidade Católica e reuniu o reitor da PUC Paraná, Valdemiro Gremski, a vice-reitora da UTFPR, Vanessa Razotto, e o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca. A professora da UFPR, Agnes Schier, é também presidente da Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos. A fome em 2016 voltou a crescer, ela estava em um declínio e voltou a crescer. Então é claro que eles alegam vários fatores que fizeram isso, mas tem uma parte que nós podemos colaborar. Nós não vamos poder diminuir as violências, nem os problemas das intempéries, de inundações, nem de secas, mas nós temos um papel preponderante, porque nós lidamos com o alimento, nós transformamos aquilo que é plantado em algo que você consegue consumir mais acessível, com qualidade, com segurança. Então é desenvolver, que nem o próprio pró-reitor, e o reitor da PUC comentou, não é vender o grão do café, não é vender o grão de soja, mas vender o produto industrializado. Isso dá um aumento de valor muito grande. Além da preocupação com a fome, o evento também discutiu a importância da tecnologia de alimentos para a economia do país. Mas me parece que esse evento demarca alguma coisa importante, particularmente para nós nas universidades. Ou seja, o papel central que as universidades, na sua produção de ciência e tecnologia, nesse caso da ciência e tecnologia de alimentos e da engenharia de alimentos, tenham a contribuir para o Brasil. Claro, contribuir academicamente, mas contribuir também para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Essa área especificamente, que é uma área essencialmente acadêmica, uma área que é nossa, da PUC, da UTF-PR, é uma demonstração eloquente de como, sem ciência e tecnologia, o Brasil não vai adiante. Essa véspera de feriado, foi tempo de pensar a comunicação e o consumo, no nono Empecom, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR. Ele foi junto ao 2º Consumo Sul e ao 6º Encontro da Rede Latino-Americana de Pesquisadores em Publicidade. Pensar a comunicação e as suas relações com o consumo. Esse foi o grande objetivo do evento, que reuniu pesquisadores do Brasil e de fora, estudantes e professores. Quando a gente fala de mídia e consumo, o que a gente percebe é que isso é onipresente na nossa vida. Então, desde a questão da gente ter acesso a variadas formas de informação, via TV, rádio, jornal, internet, etc., até as formas da gente consumir bens, serviços, principalmente os símbolos. E esses símbolos, eles fazem cada vez mais parte da nossa projeção e representação social. Então, é algo que está inerente na nossa vida, não tem mais como dissociar a questão de consumo, a questão de mídia, com a questão da nossa própria existência. A programação do evento se dividiu entre o Departamento de Comunicação da UFPR, a UNINTER e a UTFPR, e contou com mesas de debate, apresentação de trabalhos e lançamento de livros. O INPECOM acontece anualmente e é organizado pelos estudantes do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR. Estudantes de Engenharia Civil, Florestal e de Arquitetura se uniram em prol de uma causa. E o resultado é bom para a comunidade, também para o meio ambiente. Dá só uma olhada nessa iniciativa do projeto de extensão Água e Ação. Mais de 500 mudas para plantar, um projeto de reurbanização e ações de educação ambiental. O objetivo, revitalizar as margens do rio Avariu, um afluente do rio Iguaçu, que passa pelo Jardim Itália em São José dos Pinhais. Aqui na universidade, às vezes, a gente fica um pouco alheio às necessidades reais da comunidade. Então, ir até lá e conversar com as pessoas, saber quais são as reais demandas que eles têm, é algo que engrandece a nossa formação, porque você humaniza o que nós aprendemos aqui. O engenheiro civil tem uma função social muito importante, que se nós não temos contato com as pessoas da comunidade, nós não temos como exercer. A iniciativa reuniu estudantes da UFPR, voluntários e a Associação Local de Moradores. Bom, como foi a comunidade que entrou em contato com a gente, o primeiro parceiro foi a Associação de Moradores Local, Asmote, Associação de Moradores das Moradias Trevisan. A gente também teve apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, lá de São José, da Rádio Taxi São José, e também do grupo de voluntariado Ação Transforma, que é um grupo que trabalha com a gente na educação ambiental e em outros projetos. A ação foi realizada em dois tempos, durante os finais de semana, para abrir as covas e, depois, para plantar as mudas. Vale dizer que tudo isso foi muito bem planejado pelos estudantes. Nós fomos em, mais ou menos, uns 15 voluntários da UFPR, mais o apoio da comunidade. Aí nós fizemos a plantação de 100 mudas, 100 mudas nativas da região. E, à tarde, teve um projeto de educação ambiental também, com maquetes, com várias coisas, várias atividades para interar a comunidade também com o meio ambiente. E o pessoal da arquitetura também está envolvido. Vai ajudar a criar um espaço de convivência para transformar a área em um ambiente agradável. A gente quer fazer todo um plano de urbanização da área para que a comunidade possa utilizar essa área para o convívio. O pessoal gosta muito de ir lá ver o pôr do sol, tem uma vista bonita. Então, junto com os alunos de arquitetura, a gente está criando um plano ali para criar uns bancos, alguns móveis. A gente também quer colocar uma maquete da bacia hidrográfica ali no local, para que o pessoal tenha noção de como funcionam os rios, a localização, como que a bacia está localizada e de como que tudo isso influencia no rio e também em todo o meio ambiente ao redor deles. E o mais bacana é poder cuidar do meio ambiente e ainda receber o retorno de quem ganhou um novo rio avário de presente. Foi algo bem impactante no momento que a gente chegou lá e conversou com o pessoal. O próprio pessoal falou que não acreditava que isso ia acontecer, falava, não, a universidade não vai vir aqui fazer isso. Conversando com o pessoal, não, eles vieram, estão fazendo e o pessoal realmente gostou muito e participou ativamente, ajudou a gente bastante, tudo o que a gente precisou eles ajudavam e você vê que eles estão muito desempenhados em fazer isso. Então, a gente fica muito feliz de ver a comunidade feliz, participando junto com a gente e também trazendo demandas para a universidade para que a gente possa contribuir com a comunidade. O Sistema Estadual de Transplantes, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, anunciou hoje pela manhã a reativação do serviço de transplante hepático infantil no Hospital de Clínicas da UFPR. Desde junho de 2016, o Paraná não realizava esse tipo de transplante. A solenidade de anúncio contou com a presença do diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde, Cési Fredo Paz, da diretora da Central Estadual de Transplantes, Arlene Badoc, e de autoridades do próprio HC e da universidade. Referência nos transplantes de órgãos e de medula, o HC recebe mais uma missão, reativar e centralizar o transplante hepático de crianças no Paraná. Isso porque o serviço era realizado por outro hospital do Estado, mas foi interrompido em 2014. O Hospital de Clínicas vai assumir toda a demanda necessária para o transplante hepático pediátrico do Estado do Paraná. Nessa demanda, nós estamos trabalhando para identificar todo o paciente precocemente com atresia de desvias biliares e que todo ele seja encaminhado, no mínimo, um paciente em mês. Essa nova tarefa será muito importante para a sociedade, em especial para as crianças paranaenses, que estavam sendo deslocadas para outros estados, como São Paulo. E agora, com a ausência de outros hospitais fazendo transplantes nesta faixa etária, nós, conversando com a direção e com outros membros da equipe, resolvemos reativar, já que existe uma necessidade importante para o Estado. Tem que observar que essas crianças de baixo peso que necessitam tem que se deslocar para São Paulo, ficar em uma fila de espera, até aparecer o órgão, ou seja, um transtorno social muito importante que poderá ser resolvido com a reativação dos transplantes aqui. O HC, como representante, contribui para as taxas do Paraná, que está entre os estados com maior número de doações efetivas, de acordo com a ABTO. Nos últimos seis anos, nós saímos do décimo lugar em transplantes para o segundo lugar. Isso graças a uma rede hospitalar capacitada, ao trabalho da nossa central de transplantes, ao transporte aeromédico, e, claro, também a uma maior sensibilização da população, porque é importante que a população entenda, as famílias, que devem autorizar o transplante quando possível, porque é isso que faz com que a gente consiga ter mais gente recebendo órgãos vitais e possa, assim, ter uma sobrevida muito maior. A reabertura foi possibilitada por conta de uma parceria entre o Complexo HC e o Governo do Estado. Bem, eu acho que quem ganha, somos todos nós, ganha a sociedade. Na hora que nós reativamos o serviço de transplante hepático-pediátrico dentro desse hospital, ganha também as pessoas que aqui são formadas, que é mais uma especialidade que a gente coloca profissionais para o aprendizado. Então, aqui o Hospital de Clínicas tem uma dupla função, atender a comunidade no nível terciário de saúde e formar profissionais da área da saúde. Então, com essa reativação do transplante hepático-pediátrico, a centralização dos transplantes hepático-pediátrico no Hospital de Clínicas, nós estamos colaborando e cumprindo a nossa missão. Na cerimônia de anúncio, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca foi representado pelo pró-reitor Francisco de Assis Mendonça, que falou sobre o simbolismo da data de anúncio. Um batom colorido, rímel, sombra nos olhos. A maquiagem, além de servir para dar aquele toque, pode ser uma boa aliada, até para aquelas pessoas que não conseguem se enxergar no espelho. Pensando nisso, o Instituto Sensorial lançou um curso de maquiagem para deficientes visuais. Tudo começou em 2015. Além de visar o aumento da autoestima, o Instituto Sensorial surgiu como uma forma de proporcionar a deficientes visuais uma chance de inserção no mercado de trabalho da beleza. O curso tem duração de 12 meses e já formou maquiadoras profissionais. Uma realização. Primeiro era só uma ação do bem, vamos dizer assim. E hoje vê a evolução que elas estão tendo, não só da área da maquiagem como profissionais, mas sim como pessoas. E elas nos ensinam a cada dia. Não são super heroínas, não são coitadinhas, são pessoas ensinando pessoas. Isso é a maior lição que a gente pode aprender. Daniela comenta que a maior dificuldade das alunas é na hora de fazer o reconhecimento das cores e com isso transformá-las em uma paleta de combinações. Atualmente, o Instituto está realizando um projeto de codificação para que esse processo fique mais fácil. Melhorar a autoestima também foi um dos estímulos para que Carolina entrasse no Instituto. Ela que começou com o curso de automaquiagem, hoje já pensa em trabalhar como maquiadora profissional. Eu acho que avança muita coisa, né? A gente aprende muito e consegue melhorar muito a autoestima da gente. As pessoas te olham diferente, né? Porque antes eu saía bem... Eu não saía muito maquiada, né? E aí, quando você começa a se maquiar, as pessoas olham, nossa, está diferente, está maquiada, né? E mais do que formar profissionais em maquiagem, o curso tem o objetivo de fomentar a inclusão e a acessibilidade sociocultural de pessoas com deficiência. Chega o feriadão, muita gente viaja e a previsão é de chuva em algumas regiões do Paraná durante o fim de semana. Mas nada que atrapalhe o descanso. Confira a nossa previsão do tempo. O fim de semana começa com temperaturas altas. Curitiba registra a máxima de 25 graus na sexta e chega aos 30 no sábado, com chance de pancada de chuva nos dois dias. Em Palotina e Jandaia do Sul, os termômetros marcam 31 graus no sábado e o sol aparece no domingo. O céu fica nublado no litoral paranaense e as temperaturas caem um pouco no estado todo, mas as médias ficam próximas dos 20 graus em Curitiba e no litoral e próximas dos 30 em Palotina, Jandaia e Toledo. A dica cultural da semana é a seguinte. Para você que gosta de voar, tem festival do Aeroclube do Paraná. Para dar umas boas gargalhadas, vale a pena conferir a apresentação do Grupo Tesão Pia. Já se a sua praia é passar o final de semana ao ar livre, tem evento na Praça de Bolso do Ciclista. E tem programação até para você que está envolvido com vestibular. Dá só uma olhada. O Grupo Curitibano Tesão Pia faz duas apresentações nesse final de semana aqui em Curitiba. Nos palcos e nas redes desde 2013 e com mais de 200 mil inscritos no YouTube, o time formado por Cadu Schäfer, Fagner Zadra, Luana Roloff e Jéssica Medeiros se apresenta no sábado no Teatro Regina Vogue. Será às nove da noite. No domingo, às sete. As apresentações têm classificação indicativa de 12 anos e os ingressos estão disponíveis no site do Disque Ingressos. E para quem gosta de uma aventura nas alturas, que tal conferir um dos maiores festivais aéreos do país? O nono festival do Aeroclube do Paraná acontece nessa sexta, sábado e domingo, das dez da manhã às seis da tarde, no aeroporto do Bacaxiri. A programação inclui paraquedismo, balonismo, acrobacias e voos em formação. No domingo, a Esquadrilha da Fumaça faz uma apresentação e durante todo o evento tem uma feira gastronômica. A entrada é gratuita. Com as provas da Federal quase aí, dar uma última revisada nas obras literárias que serão cobradas não é nada mal, né? Por isso, a Companhia de Teatro Barracão em Cena realiza nesse domingo o Vestiba em Cena, que traz algumas adaptações das obras para o teatro de uma forma descontraída e divertida. Serão quatro apresentações de duas obras com início às dez da manhã. Cada uma dura cerca de uma hora. Os ingressos custam R$ 70,00 para todo o evento e podem ser adquiridos na Bilheteria do Teatro ou pelo site www.teatrobarracãoemcena.com.br E para fechar o final de semana, acontece na Praça de Bolso do Ciclista o Domingo de Bolso. O evento, que tem apoio da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, pretende oferecer aos curitibanos a oportunidade de conhecer um pouco mais os nossos artistas locais. Às duas da tarde, haverá uma contação de histórias com Rafa Alfa. Às três, Katia Horn oferece uma oficina de mobilidade mobile. E para encerrar, às quatro e meia da tarde, terá um Pocket Show com o Daniel Farah. A entrada é gratuita. E aí, gostou da programação? Bom final de semana e até mais! O FPR Notícias chega ao fim. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube e rever esse e outros programas no nosso site e rede social. Se tiver alguma sugestão, já sabe, pode enviar o seu e-mail para a gente para o tv.fpr.br. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo feriado e a gente se vê na semana que vem. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho